Música Fala galera, bem-lhe deixando de aqui mais um vídeo E bom galera, no dia de hoje estou estando aqui para o canal mais um vídeo de Factions E mano, vocês simplesmente estão curtindo pra caralho velho Mano, vocês estão curtindo muito os episódios de Factions E eu só tenho a agradecer a vocês galera, muito obrigado de verdade Vocês podem ver que os episódios de Factions, todos batem sem views Todos estão aí perto de mais de 30 likes, beleza? Então quer dizer que vocês curtem esse tipo de conteúdo, mano E bom, o que a gente vai fazer hoje galera? Bom, simplesmente eu entrei numa Faction Sim, vou até mandar alguma coisa aqui no chat para vocês verem, um pontinho Eu entrei na New Age, mano, acho que é assim que se fala, beleza? Por que mano? Por que eu entrei? Bom, a New Age galera, é a fac do Portunato O Portunato é um dos donos dos servidores E sempre quando tem episódio de Factions aqui, o canal dele está aí na descrição Beleza? Então passa lá mano, deixa o like e fala que veio pelo nosso canal Ok? E galera, o que a gente vai fazer mano? Bem, eu entrei na Fact dele e também com isso eu ganhei mais 5 caixas Elite galera Sim, 5 caixas Elite que são aquelas caixas que vem Capiroto P5, P4, Obsidian Vocês podem ver que eu tenho maçã aqui do Capiroto Arco, arcão com... Se liga nesse arcão galera, ele tem força 4, beleza? Mano, eu ganhei muita coisa E galera, se você é meu inscrito e quer jogar Faction, mano E mano, quer começar bem Entra aqui no servidor Enquanto eu estiver gravando, eu gravo bem pelas partes da tarde Assim, nessas 4 e 5 horas Ok? Entra aqui que eu vou estar sorteando caixas pra vocês, beleza? Eu tenho 5 caixas pra dar pra vocês E eu vou estar dando essas caixas pra vocês, beleza? Mano, pra vocês terem ideia Cada caixa dessa aqui Já me ofereceram até 200 mil em cada caixa, beleza? É muita coisa mano Porque vem muita coisa nas caixas Então, se você quer mano Só entrar aqui no servidor O IP tá na descrição E vamos jogar, ok? Então galera, o que a gente vai fazer E o que eu vou mostrar pra vocês hoje? Bom, simplesmente eu entrei na FAQ E a FAQ são dele Mano, a gente já tem base, velho Bom galera, nós já temos base, mano Já tem muita coisa Vou estar mostrando aqui pra vocês Bom, eu vou dar aqui Barra É... É... Rome Barra Rome Base Ok? Transportado para Rome É aqui galera Aqui é onde a gente deu 7 Rome, ok? Esse cara aqui provavelmente Também É da... Da... Da Fátion, ok? Z Afunzi Ok? E esse cara aqui também Quando você já leu o nome O que ele fala mais rápido Beleza, bom O que tá escrito aqui? Baú do Stark Não mexer, porra Ah, tranquilo mano Não vou mexer Ah... Coisa... Aqui a galera tá dividindo as coisas, mano Baú do Nava Mexer é ban Ô louco galera Esse povo aqui E aqui galera Tem uma farm de animais, beleza? De vaca, de porco Muito da hora Ok? E eu quero mostrar mais uma coisa pra vocês Ah galera, mais uma coisa A nossa base tá em volta de Obsidian Ok? Que é muito foda, mano Deixa eu ver se vocês mandaram alguma coisa no chat pra mim Não mandou nada aqui no chat pra mim É... Bom galera, eu quero mostrar aqui mais uma coisa pra vocês Deixa eu dar aqui Barra Rome Ah... Fora, mano Deixa eu ver se é assim Isso galera Eu quero mostrar isso aqui pra vocês, mano Isso aqui galera Eu quero mostrar isso aqui Que é o que a gente tá construindo Mano, olha o tamanho disso Eu vou dar aqui Barra Fly Barra Fly On Não precisa nem colocar on, galera Só colocar barra fly É uma coisa que os youtubers Eu acho que é os youtubers que tem Que você pode voar Porém, quando a gente tá voando A gente não pode Fazer pvp, mano Isso aqui é a parte de fora Da nossa base, galera Olha isso, mano Que foda, velho Olha Quando eu entrei aqui, galera Ainda tava construindo Essas paredes Beleza? Então não tinha nada aqui ainda, mano Olha aqui Aqui tem a camada A gente tava ali embaixo Tem esse cara aqui Zefê Que ele tava fazendo alguma coisa Provavelmente tava olhando algum baú aqui Mas enfim, galera Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Descendo aqui De acordo com o Portunato A gente quer descer aqui, mano Até chegar na Bedrock Beleza? Eu não sei porque Que ele quer chegar aqui na Bedrock Mas é os planos Que ele diz Que tem Ok? A gente cavou aqui Procurando as coisas Ok? Eu tenho que ajudar bastante ali ainda Que eu não ajudei muito a faca Afinal, eu entrei hoje à tarde Ok, galera? E mano Se você quiser participar dessa faca Eu não sou o dono É Infelizmente eu não sou o dono Não vou poder estar colocando vocês Mas Vocês coloquem aí Entre no servidor E fale com os donos Ok? Um dono Eu sei que é o Portunato E eu ainda não conheço O outro dono Beleza? Mas tá De boa, galera Bom Eu vou farmar um pouco ali Ir pra loja Comprar alguns itens Minerar um pouco também, galera Porque eu não posso ficar Dependendo Só Da minha faca Ok? Mas tudo isso vai ser No próximo vídeo Ok? E galera Se você quer ganhar aí A caixa elite, mano Entra no servidor Pra gente estar jogando Ok? Entra aqui no servidor Tipo entre as 4 6 horas da tarde Que é o momento que eu gravo E Mas galera Eu quero mais Dar mais um aviso pra vocês Provavelmente É Provavelmente Semana que vem Não vai estar tendo vídeo no canal Sim, galera Provavelmente Tipo se tiver vídeo no canal Serão 1, 2 Tipo no máximo 3 vídeos Por que isso, galera? Bom Simplesmente porque Eu vou estar viajando E eu não vou estar com tempo Pra gravar Ok? Sim, galera Eu vou passar uma semana fora E eu não vou estar com tempo Ok? Eu quero deixar alguns vídeos prontos Alguns episódios de faction Se esse vídeo E galera Mais uma coisa Se esse vídeo aqui Esse vídeo Bater 40 likes Se ele bater 40 likes Eu vou estar sorteando Gift card pra vocês Comprarem seu Minecraft 1.2 Original Ok? Que agora Com essa nova coiseira mundiana Só podemos jogar Com o Minecraft original Beleza? Então Mano Deixa likeão 40 likes Eu vou estar sortindo Gift cards aí pra vocês De 30 reais 50 reais E vocês que decidem Depende da quantidade de like Ok? Mano Se esse vídeo aqui Bater mais De 50 likes 2 gift cards De 30 reais Pra vocês Se bater 40 1 gift card Beleza? Então, gente Até o próximo vídeo E muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Valeu Falou E se quer mais faction Deixa o like Fui! Fui!